Mamãe, papai! O que que é isso? Papai! Gente, tô aqui com o meu pai. Ele tá dodói, né? Meu Deus. O que que o senhor tem? É, tô ruim, mano. Fui comer uma salada tropical, que era com maionese. E nesse calor que tá fazendo aí, tô com dor no estômago. Não tô legal. Não tô legal. Cagando que nem um louco, uma cagadeira. Papai! Mas tu tá perguntando, né? Não fala isso. Não. Ai, gente, a minha mãe... É, mas tá passando mal. É, mas tá passando mal. Vai fazer o que? A minha mãe, tadinha. É, comendo marmitex. Cuidado com marmitex. A minha mãe tá lá na cozinha preparando comidinha pro meu pai. Uma sopinha, né? Sopinha. Que ele tem que comer uma coisinha saudável, né? Cenourinha. Gostoso, né? Tem que cuidar de mim, tem que me dar essa coisa boa pra comer. Vamos zoar, mamãe? De quê? Zoar, mamãe? Vê se tem sorrisão lá. Tem na caixinha. Sorrisão? Aquele negocinho de... Bom, tem sorrisão. Pega lá pra mim. Pega lá. Pega lá. Vou colocar na boca isso daqui. Não vou fingir que eu tô passando mal. Aí você chama a mamãe. Tá. Eu vou colocar a câmera lá. Coloca lá, coloca lá. Eu vou colocar a câmera lá. Vem, vem. O que é isso? Mamãe, 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 papai, mamãe, papai, o que é isso? Marquinho, 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 faz nada, isso daí é suficiçóio! O que é isso? Idiota! Nossa, amor, eu tô... Ai, 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 para! Eu tô doente! Doente, meu... Que você tá doente! Nossa senhora! Nossa, isso é brincadeira que se passa! Nossa senhora! Nossa senhora! Que isso? Para, meu! Para, meu, para, meu! Sem querer! Sem querer! Sem querer! Sem querer! Tô nariz! Isso é brincadeira que se passa! Não, não, gente! É brincadeira! E vocês? Pesta também! Pelo amor de Deus! Isso é coisa que se passa! Mas foi sem querer! Sem querer! Sem querer! Tem que imaginar você ficar brava assim! Ué? E o que é de você? Olha aqui minha mão, olha! Olha que a Beatriz me chama! Beatriz me chama! Oi? Tá sangrando aqui! A Beatriz me chama! Eu vejo você caindo no chão aí! Então, mas é porque foi... Foi brincadeira, mas eu nem imaginei que você ia ficar brava assim! Ué? Eu me assustei! Eu me assustei! Eu me assustei! Você tava deitada em um chão! Tentada em um chão! Aí ela chegou! Ela chegou! Olha! Ela chegou! De tanta raiva! Raiva! Nossa senhora! A Beatriz tá gravando lá o celular dela! Foi com o celular mesmo! Foi gente... Não, tá brincadeira! Não é... Não é trollagem nada não! Foi! Não é nada não! A gente tava gravando no Instagram! É! Eu tava gravando no Instagram! Eu vi que você pegou ainda... Eu falei ainda... Eu vi que a Beatriz tava falando no celular! Mas aí depois... Vocês ficaram tudo quietos e... Então não! Pois a Beatriz me chamou! Não! Você é retardado! Que vontade de te matar! Que vontade de pegar você e socar a cara! Porque a Beatriz falou assim... Ela falou assim... Nossa, a mamãe tá preocupada! Aí eu peguei e falei assim... Ela tá preocupada! Aí eu peguei e pedi pra Beatriz pegar sorrisal! Agora eu dou um sorrisal! É! Agora você vai ter que colocar isso aí no canal agora! Não! Não vai por nada! Ele se gravou! Olha aqui! Tá até vermelho! Tá até vermelho! Aqui ó! Já virou vídeo! Não! Que vídeo! Não vai por isso no canal não! Meu! Que raiva! Na hora, eu vim toda desesperada, assim, assim, na hora que eu viro você, assim, eu olho, assim, eu senti um cheiro. Isso é isso. Minha palma é docinho. Nossa, meu. Isso daí, isso daí. Aqui, ó. Nossa, gente, que isso. Isso aqui não faz nada. Vai, vocês vão ver, vocês vão ver. Você fica doendo, se você, quando você ficar doendo de verdade, eu não vou acreditar também. Não, amor, mas você não vai me dar esse negócio aí. Não vai me dar, você não sabe? Quando teve você agora, vocês vão limpar essa caca que vocês fizeram aí. Eu não vou limpar. Vocês vão limpar essa caca aí. Olha aqui, minha lábora. Ah, que isso. Não, que isso. Meu, que vontade de socar você. Socar. Posso comer uma palhaquia. O que foi? Minha uja? Com certeza, olha o que você viu. Viu? Tá vendo? Vai brincar comigo. Vai brincar comigo. Que isso? Eu fui cheirar o sorrisal, me deu alergia. Vai brincar comigo. Vai, vai. Volta. Desculpa. Isso daí não é brincadeira que se faça, não. E não vai pôr nada no canal, não. Já vai colocar. Não, pode parar isso daí. Só parar. Agora tudo brincadeira, brincadeira. Meu, eu fui cheirar o sorrisal, me deu alergia. Bom, gente. Ó, minha pai e minha mãe tá aqui. Olha aqui o que ela fez comigo. Olha aqui. Não, ó. Olha aqui, ó. Vermelho aqui, minha mão, ó. É, te dando me bater. Não. De eu te bater, eu ia te bater mais antes de você largar uma cerveja. Eu fui cheirar o sorrisal, me deu alergia, ó. Meu nariz, cheiro de tango e suco. Bom, gente. Então, isso daqui já virou um vídeo, né? Não, mano. Já virou um vídeo isso aqui. Aparece aqui, gente. Não, tô brava. Tô com o coração quase soltando pela boca até agora. E eu doente apanhei. Ah, doente apanhou. Bom, gente. Então, como isso daqui já virou um vídeo, né? Que eu tenho certeza que eu vou colocar no canal. Tá bem? Tá bem, Fico. Tá bem. Doente, machucado, com a mão estourada. Não tá tão doente também, né? Já melhorou, né? Já melhorou. Já melhorou, né? Porque eu também sou do dói. Me deu alergia. Bom, gente. Então, esse vídeo vai pro canal, tá? Põe um negocinho lá pro Instagram que acabou se tornando uma coisa legal, né? Pensamento besta, nossa. Pensamento besta. É, que bom que eu tava gravando na hora, né? Imagina se não tivesse? Se eu tivesse gravando, depois ia se arrepender. Ia. Ia se arrepender. Eu só via ela me batendo, né? Ela fazendo... E batendo. Bom, gente. Mas se você gostou, não sai daqui sem deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra se dê as notificações, ok? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, melhor. Eu também que eu tenho que ter se colocado pra gravar. Se não tivesse colocado pra gravar, ia ser arrepender. Um dia depois. Nossa, isso que so... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí